Olha, eu vou para a cidade do sul do Piauí mostrar esse jovem, Fabrício Ferreira. Olha o garoto, né, rapaz? Fabrício Ferreira Lima. Esse menino aí foi assassinado com vários tiros depois que ele estava saindo de uma festa numa residência no bairro Caixa d'Água, lá em Floriano, a Princesa do Sul, na região sul do nosso estado. No local lá da festa tinha muita gente, muitas pessoas, inclusive crianças. De repente, quatro bandidos chegam em duas motos e abrem fogo, muito fogo, muita bala contra esse rapaz. Ele tentou se esconder no banheiro da casa, correu para um lado, correu para o outro e a bala caindo. Olha esse menino, ó. Uma festa em Floriano, chegam dois motoqueiros, quatro motoqueiros em duas motos e procuram esse menino igual um gato, procuram um rato, igual um caçador, procuram um bicho bruto. Ele tentou se safar, um garoto, mas não teve jeito. Foi tanta bala que ele saiu cambaleando dentro de casa e acabou morto no meio da sala. Ana Paula Barreira, que história, hein? O crime aconteceu no município de Floriano, no sul do estado. Fabrício Ferreira Vale Lima foi morto a tiros dentro de uma casa onde acontecia uma festa. Mais cedo teve uma denúncia nesse mesmo local de um abuso de som, né? A viatura foi acionada, veio aqui, coibiu o som. Logo depois, não foi dez minutos, já ligaram que tinha sido um homicídio aqui. Chegamos, um dos rapazes foi baleado, o SAMU já constatou o óbito. E o que a gente fez foi só para preservar o local, chamar a polícia civil, continuar o trabalho. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta e começaram a atirar contra o Fabrício, que ainda tentou se esconder no banheiro. No entanto, os criminosos conseguiram arrombar a porta e a vítima foi atingida com pelo menos sete disparos de arma de fogo. Outra pessoa que estava na festa também foi baleada. Após o crime, uma motocicleta foi abandonada nas proximidades da residência. O caso será investigado pela polícia civil. Que história, meu Deus do céu! Olha, gente, o garoto estava na festa, começaram uma briga por causa de som. E essa briga continua em vários pontos. É incrível como hoje o caba tem um chevette ré do tempo do Bumba, que não vale 10 mil reais, mas ele bota 60 mil reais de som para ir raiar não sei aonde, na beira de um rio, numa praia não sei aonde. Não é nem para ele dançar não, é para provar que o som dele é melhor do que o outro. Que ele é mais poderoso, que ele é mais potente. Essa necessidade de autoafirmação, principalmente de uma parte da juventude, ela é assustadora. Gente, isso é um retrato de um planeta. Isso é um retrato universal. O ódio, a intolerância, a loucura pelo poder, o dinheiro a qualquer custo. Eu sou melhor, eu sou maior, a minha religião é melhor do que a sua, a minha casa é melhor do que a sua, o meu carro é mais potente, eu sou mais sabido, eu sou mais inteligente. Quer dizer, as pessoas vivem nessa necessidade de auto-revelação, uma loucura para aparecer na internet, para ser o famoso do bairro, e acaba desse jeito. Esse ódio que a gente assiste na política mundial, ele esbarra na juventude. Não é no Brasil não, é nos Estados Unidos, é na Alemanha, é na Rússia, em todo lugar. A Europa moderna, Europa pós-moderna, Europa culta, também está vivendo essa onda de violência. Porque as pessoas perderam o amor ao próximo, as pessoas perderam a solidariedade, ninguém acredita mais no eterno. O passado passou, o futuro ninguém sabe, então vamos escorrutear no momento. Ninguém pensa mais nos filhos, no futuro dos filhos, na educação das crianças. E essa juventude está sendo incentivada pela religião, pela facção, pelos políticos, a viver uma loucura. É, a viver uma loucura da festa, a loucura da fuleiragem. O prefeito hoje não bota nem comida nas creches, não. Ele tem que contratar uma banda para os festejos. Uma banda cara, que é para todo mundo ir para lá. É, o prefeito bom é que faz festa. Ele não bota comida na creche, ele não paga os professores, mas... Ah, mas foi uma festa muito grande, trouxe não sei quem aí. Trouxe um, como é o nome desse cantor gospel. Ah, mas estão faturando, viu? É essa loucura, é esse pós-moderno imbecilizado, bruto, que está matando essa juventude. Que ninguém reza mais, que ninguém ora mais e tudo tem um preço. E o preço é a vida. Que tristeza, né?